e pela suspensão você consegue adivinhar que carro é esse aqui eu vou dar uma dica é um SUV eu vou dar mais uma dica está muito na moda há 48.700 quilômetros rodados barulho de suspensão 4x4 o cara danzando passando aí deixa eu mostrar para vocês aqui em som e imagem bom só eu tenho certeza a imagem eu vou tentar captar aqui o captar imagem vamos lá tá vendo o carro diferente o cardanão o estabilizador só um momento mas deixa eu tentar aqui o estabilizador aqui ó ó vou botar o microfone do lado estabilizador vamos lá lá tá vendo ele lá muito bem olha aí e vai lá flexnet muito bem moçada virou o tum 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 é isso aí mesmo Netão que carro que é esse Netão Jeep Compass é olha aí tá na moda não tá Jeep Compass com 48 mil quilômetros barulho absurdo dentro do carro bambam bambam vamos descobrir a solução bucha de estabilizador vamos descobrir como é que vai resolucionar todo esse problema aí mais a revisão de 50 mil freio suspensão troca de óleo balanceamento alinhamento rodízio de pneus tô vendo o disco meio riscado aqui ó olha lá meio riscado disso traseiro vamos ver certinho essas o freio vamos acompanhar a revisão desse carro mas a solução desse barulho aí após a vinheta senhoras e senhores saudações aqui quem vos fala é o Netão falamos direto da águia auto mecânica 4x4 do Sinop do Sinop do Mato Grosso e vamos começar mais um BDA 4x4 bastidores da águia 4x4 sim o seu canal de caminhonete do YouTube um pois nós somos uma oficina a águia auto mecânica é uma oficina especializada na manutenção das brutas do nosso Brasil varonil e nem tão brutas assim porque nós temos um compas aqui e olha que beleza um SUV não é mesmo mas é diesel 4x4 e como vocês viram na introdução do vídeo um barulho bem incômodo na suspensão e tudo indica que é na barra estabilizadora vamos dar uma olhada no carro lá e olha aí moçada compas certo 2014 2014 não 2017 ele está com 48 mil quilômetros nem 50 mil eu falei do freio né moçada mas não frita tranquilo foi só na aparência mesmo aqui tudo indica que nós temos um problema na barra de na barra estabilizadora ó e não tem peça original de reposição olha que coisa moçada não tem como assim né então não tem peça original de reposição que geralmente um estabilizador que a gente faz a gente vai e troca as buchas não é mesmo pois é no caso do compas aqui você troca a barra completa vai ter que trocar completo a barra do compas certo se dá para ver na mão aqui bom na mão não dá para ver mas o problema tá aqui no estabilizador dele a gente vai fazer uma a parte de freio tá tranquilo a gente vai fazer o que a gente vão fazer uma revisão light óleo e filtros certo mais o e esse estabilizador assim que se o cliente atorizar o serviço quando chegar a peça eu vou mostrar para vocês a peça como é que vem lá da da dieta e vocês vão ficar sabendo olha aí o freio traseiro tá tranquilo mortedores também tranquilão também o carro tá sem nobre não santa 48 mil quilômetros até a gente até pensa assim poxa estragar essa barra aí mas enfim e vamos continuar falando aqui do compas a diesel 4x4 e olha aí mansada 4x4 da deep da estelantes agora né a empresa que se fundiu esse ano veja suspensão a direção traseira aí eu moro par né é a linha de peças original doge doge jipe fiat agora né enfim tudo que faz parte da estelantes eu não sei exatamente qual será fornecido oficial das cada marca se terão enfim mas por enquanto nós sabemos que meu par é da linha deep doge o diferencial traseiro e os semi-eixos traseiros o diferencial traseiro aqui tem uma coroa e peão aqui como sempre né coroa e peão a caixa satélite aqui e os dois semi-eixos bem no estilo homocinética né no caso não são homocinética mas uma junta deslizante afinal de contas não precisa fazer curva só precisa se não trabalhar tá aqui o o subchassi traseiro e o cardan passa pelo túnel o cardan que a passa pelo túnel aqui do assoalho e vai lá no câmbio moçada lá no câmbio dianteiro bom só tem um câmbio né já vai na dianteira suspensão então é isso moçada carro de sinopio você sabe que o fichora o fichora e a mãe não vê então moçada o jipe compas fazendo uma revisão de 50 mil quilômetros somente a batizabizadora e óleo e o filtro o resto tá tranquilo tá favorável tá tranquilo e tá favorável assim que chegar essa barra ele vai falar melhor dela e a gente vai desmontar a suspensão aqui vamos dar uma olhada nessa 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 barra e como é que troca beleza moçada é isso aí jipe compas revisão light né tão só revisão light mas cadê a troca do estabilizador então vamos ver o seguinte vamos ter que esperar alguns dias para trocar estabilizador não tem não tem estabilizador moçada não tem troca a bucha né tão lá marca lá que tá fazendo barulho tá vendo ali ó e não adianta você coloca a bucha aí poucos segundos vou ficar fazendo barulho então vamos fazer o que agora vamos trocar o filtro fazer um rodízio de pneus trocar o óleo do motor os filtros e olha que interessante ó igual igualmente uma fiat aqui nesse touro a diesel também olha lá o filtro de duplificante onde tá ali ó e em cima da coifa do semieixo e olha aí ó o filtro aí ele tá meio melado né o filtro ele hoje né tá meio suado não tá não é um vazamento também um suado vamos tirar fora e dá uma lavada boa vamos ver se essa guarnição ali troca essa guarnição da tampa ali ó fio disse aqui moçada quem tá entendo que eu tô falando isso aqui ó 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 e ó tá vendo como que tá suado no vazamento tá um suado ali de No alojamento do filtro De lubrificante Muito bem Vamos hoje fazer o seguinte Revisão light, rodízio Balanceamento, alinhamento Óleo do motor e filtros Certo? E aí a gente vai programar Para trocar essa bombarde talibizadora Eu acredito que eu vou gravar esses takes agora E depois eu gravo os takes Gravo esses takes Quando chegar A Barra Nossa, olha que interessante aqui Uma coisa Nesse disco traseiro Está vendo um risco aqui? Aqui E aqui Leonardo, você viu aqui no olhar isso aqui? Não Olha aqui E faz tempo Está enferrujado já Está vendo ali? Já está enferrujado Ele pegou aqui E riscou bem E aqui Fora do disco Vou dar um confere Se tem alguma coisa pegando aí Vamos ver do outro lado aqui Moçada Desse lado também Oi E também Já está enferrujado os riscos Bem aqui Já está enferrujado Vamos dar uma olhada aí Moçada O que pode ser isso aí Pegando no disco do Compass Vamos dar uma olhada certinho É um afim de touro Compas Touro Vamos dar uma olhada certinho O que pode ser a origem Dessa raspadura Vamos ver o que pode ser a raspadura aí Então moçada Eu vou ver certinho Se a gente vai fazer um vídeo Só dessa televisão light Ou eu guardo esses takes E quando chegar o estabilizador A gente termina o vídeo Acho melhor esperar o estabilizador Então beleza Vamos esperar o estabilizador Então vai Esse vídeo vai ter alguns dias de Delay Entre o começo e o final Beleza? Vamos lá Hoje é dia 7 De junho Vamos ver 7 de junho de 2021 Vamos ver que dia Que vai chegar Essa bastilizadora Para a gente trocar Combinado? Se não chegar Enfim A gente vê certinho 7 de junho hoje Vamos ver Olha lá O milionário está tirando o filtro Filtro lubrificante Não tem como botar aquela Ferramenta da Hilux ali Da antiguinha Não passa ali não Não Vou tentar soltar Essa sangria Tem que ver se ele cai Tem que passar Olha o milionário Olha lá Tem uma sangria ali Está vendo? Ele vai dar uma sangrada ali Sangria esse tubo Bem no meio Está vendo? Bem no meio da tela Vou dar um zoom Olha lá Esse aqui Isso aí Coloca uma mangueirinha Olha lá Olha lá Isso Vamos ver se o milionário Vai dar certo Isso aí moçada Eu já mostro para vocês Esse é o milionário E sua categoria Moçada Aí moçada Vamos tentar Não sujar a suspensão Olha A mangueira conectada ali Certo Aí vem até aqui E olha o olho saindo ali Olha lá Esse é o milionário Mister Jeep Mister Mister Tudo Mister Diesel Vou chamar de Mister Diesel Agora Olha aí Que beleza Milionário Só que Vou mostrar Vou falar a verdade Vou fazer uma troca de óleo Com esse sistema aqui Dá uma olhada só Está saindo só um golinho ali Deixa eu tomar um pouquinho Lá o bujão Vamos secar Vamos secar Tudo que der para secar E daqui a pouco A gente acompanha Como que Vai melar É claro que vai melar Quando você tirar o filtro Ali vai pinhar um pouco Mas vamos tentar O menor vestígio De óleo Menor resíduo De óleo possível Está vendo A mangueira Bem naquele No dreno Que eu mostrei para vocês Ali Está vendo como é que está Tudo suado Talvez fosse até nesse dreno Bom Não importa Vamos dar um talento Águia agora Revisão Águia Nesse Compass Beleza Aí moçada Jeep Compass Moçada aí O Eugênio fez uma Uma adaptação técnica Aqui Colocar mangueira Sestinho bonitinho Escorreu bastante Olha o tanto de óleo Escorreu aí dentro Mas ainda assim Melou Olha lá Quando tirou o filtro Melou Com a estopa e tudo Mas melou Não tem jeito Vamos agora fazer o que Protocolo Águia Vamos limpar bem em volta Ali o alojamento Lava bem lavadinho ali Colocar uma guardição nova Para ver se parece Suador de lubrificante Beleza Tentamos aí Mas não dá Pegou na estopa A estopa mandou para cá Na bandeja Está vendo Aí da bandeja Já está pingando aqui Fora do coletor Vai ser limpo Claro Não vai ficar assim Mas vocês estão vendo Como é que Esse filo lubrificante Está muito mal posicionado Muito mal posicionado Parece que não pensaram Na troca dele E o gai em cima da coifa Tudo bem Como eu falo Será limpo Tudo isso aí Mas Com todo o cuidado Que a gente teve aqui Para fazer essa troca Não derramou ainda Beleza Então Aqui Vamos Tentamos soltar No negócio Mas não deu certo Vai ser limpo Tudo ali Como eu já falei Para vocês O problema Nunca é o problema Geralmente O problema Está na solução Porque problema Gente Problemas você vai ter O dia inteiro Toda vez que você levantar Você vai ter um problema Para enfrentar Sempre Se você for ficar depressivo Por causa de problemas Sinto muito te informar Problemas são eternos Sempre terão Problemas de alguma maneira De alguma natureza Algum mal entendido Alguma coisa Portanto Como eu sempre falo O problema nunca está No problema Está na solução A solução ali Nós tentamos Tirar o excesso de óleo Não saiu Pegou na bandeja Pegou Mas ainda assim Vai ser tudo limpo ali Certinho Bonitinho Limpar a bandeja E deixar ela top ganho Beleza Mas é isso aí Milionário agora O Mr. Diesel Está aí Agarrado na orelha Já está limpando a bandeja Já está fazendo ali A limpeza da bandeja Tentamos sujar O menor possível Não deu Pronto Jeep Compass Revisão light Pronta Olha aí Capa superior do motor Lavada Alojamento do filtro de ar Lavado Trocou o filtro de combustível O Leonardo daquele talento ali No filtro lubrificando Limpou as bandejas Ficou show de bola Balanceamento Lavou as rodas E olha o milionário Está se preparando Para trocar O filtro de cabine Este aqui É o Mr. Diesel Ele falou Não quer ser o Mr. Jeep Não Beleza moçada Como eu falei para vocês Esse filtro de lubrificante Da Esse aqui é o Jeep Compass Mas o mesmo motor Da Toro Dessa linha Estelantes aqui Que usa essa mesma plataforma Que usa a mesma plataforma Vocês podem ver Que tem esse filtro Em cima da borracha Ali Não é legal E aí a gente Colocou uma guarnição nova Na tampa Para ver se Para aquele suador Na tampa Deixa eu ver se dá para ver Alguma coisa aqui Bom não dá mais Mas está vendo ali Limpou certinho A bandeja Lá embaixo Beleza Está aqui A roda foi lavada Está vendo A roda lavada Para balancear Protocolo Águia de balanceamento Fizemos rodízio E agora moçada Infelizmente Como essa peça Do estabilizador Não tem A gente vai fazer o que Vai esperar Chegar a peça Para a gente fazer A troca da peça Beleza Certamente que sim Três semanas depois Troca da barra Estabilizadora Do Jeep Compass Aí galera Galera não Aí moçada Olha que beleza A barra original Deixa eu ver se consigo ver O número dela aqui Vamos aqui Deixa eu ver o número Original dela Made in Brasil Não dá para ver Está bem? Foi feita esse ano 2021 0604 005 Justamente o número Original foi Está desgastado aqui Por causa do transporte E coisas do tipo Mas está aqui Me ajuda A ver se tem aqui Aí moçada Mopar Genuine parts E acessórios Beleza? Bom Tem um número aqui Deixa eu dar uma olhada Como é que começa o número aqui Original 0519 Bom Deve ser esse número aqui 005 519365 850 Então esse é esse número aqui O da peça Olha que interessante Moçada A braçadeira Do Da bucha Ela vem Fixada uma na outra A parte inferior Com a superior Fica fixada uma na outra Está vendo? Não tem como Você tirar essa bucha fora Só se desfazer Ou se você Violar Esse laque aqui Da braçadeira Aí você coloca aqui Uma bucha Que geralmente ainda não tem De marca boa Só tem essas De kits montados De kits encartelados Que eu chamo Tem umas peças encarteladas aí E aí vem esses kits encartelados Aí você coloca Essa mão de obra toda Para chegar na conclusão Que não Fica bom Dura poucos quilômetros Portanto está aqui a peça O Compass está lá na esquina Olha lá Está vendo o tempo Olha lá O vermelhão Daqui a pouco a gente vai lá Já está fazendo a desmontagem Para trocar E essa barra estabilizadora Do Compass Beleza? Então vamos continuar No vídeo agora aí Que chegou a peça Jeep Compass Serviço de troca da barra Olha aí moçada Mão de obra Para chegar nessa barra Estabilizadora do Compass Tem que baixar O subchassi dianteiro Ou o agregado Olha que mão de obra Aí uma mão de obra dessa Está vendo? A barra é essa aí Que está com defeito A mão de obra dessa A gente tem que colocar Uma peça original Não tem jeito Mas tem que colocar original Combinado? Como acabou de chegar ali Daqui a pouco A gente vem instalar ela Esse carro começou A revisão alguns dias Como vocês viram no vídeo Chegou a peça Que a gente trouxe hoje aqui E vamos fazer agora A troca Da barra Tem que desmontar a suspensão Caixa de direção Soltar o escapamento Soltar O suporte da suspensão Solta do monobloco É preso aqui no monobloco Está vendo? Tem que desmontar tudo Para baixar ele Então portanto Senhores do Providar de Compass Se tiver por aí na bucha Tem que colocar Netão Quanto que é essa barra aí Netão Você quer saber Quanto que é a barra Na original? Mil Mil e quinhentos E pouco Mil e quinhentos Mil e setecentos Por aí Foi comprado Pago Nessa barra de eleição Aí moçada Na mão dele mesmo Flashback O menino de ouro Chorando se foi Quem um dia Só me fez chorar Quer nem olhar para nós Olha aqui para nós Está frio Está frio? Está com frio moçada Está frio Vocês estão vendo aí Todo mundo empelotado Encapotado Tudo porque está frio Está frio Beleza? Então vamos lá então Seguindo Prosseguindo o vídeo Do Compat Instalando a barra agora Aí moçada Flashback Com frio Mas está agarrado Na orelha Olha lá Pedalando aqui O nosso estrupício Tem gente que coloca Uns nomes importantes Nessa ferramenta Telescópio Hidráulico Vertical Aqui é o estrupício moçada Esse é o estrupício Pescoçudo Estrupício Pescoçudo Flashback agarrado na orelha Está botando os parafusos ali Claro O parafuso Qual que é a manha Você coloca Uma primeira Coloca um pouco Dá essa Coloca o primeiro Fio de rosca ali Aí depois Você assenta tudo E vai apertando Tem que fazer um Fazer um assentamento Você aperta aqui Aqui e ali Vai dando um Aperto cruzado Para deixar o mais Alinhado possível Beleza? Olha lá A caixa de direção Ele está encaixando ali Que também teve que baixar A caixa Olha aí Subindo O O agregado Beleza Moçada do BDA Esse é o Flashnegg Olha o olhar Do Flashnegg Moçada Aqui passou Três vezes Na fila do capricho Moçada Três não Cinco vezes Né Meu Flashnegg Jeep Compa Serviço Da troca Da barra Da estabilizadora Completa Vamos ver Vamos ver Como é que ficou O serviço Moçada Vamos olhar Aqui embaixo Vamos lá Como vocês viram É necessário Soltar todos Esses parafusos Aqui Este 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 Peito de aço Tudo Muito bem Aí foi feita Essa troca E a substituição Da barra Olha ela aí Passando novinha Feita Essa desmontagem Do subchassis Ou do agregado Aí o carro Foi conferido O alinhamento Dele Está tudo Beleza Portanto Serviço Pronto Moçada Depois de alguns dias A peça chegou Como vocês viram Combinado Então é isso aí Moçada E o barulho Que estava Vocês tinham que ouvir O barulho Que estava Nesse carro Ô milionário Ô milionário Ô Pedro Dá partida Para mim aqui Vamos escutar A melodia Desse motor Jeep Por baixo Aqui Vamos Eu lembrei Do barulho Falando do barulho De suspensão A chave Está na muretinha Ali Eu estava falando Do barulho De suspensão Mas estava Um barulho Mais alto Mais um barulho Alto Por dentro Agora parou Ficou Sensacional Vamos ver A melodia Desse Jeep Por baixo Aqui Gostaram Da novidade Melodia Por baixo É muita melodia Esses barulhos De motores A diesel Show Este castanhado Então é isso aí Moçada Jeep Compass Serviço completo Revisão E a troca Da barra Beleza A gente está interessante Esse tempo Que a gente está vivendo Conseguimos a peça Até com uma certa Rapidez Foi só o tempo Foi somente o tempo De pedir Só o tempo De logística Para a peça Chegar Diferente Do Renegade Que está aí Vocês também Vão ver o vídeo Dele em breve Tem um Renegade Vendo revisão A bomba d'água Estourou E não tinha Na fábrica Tive que ir em distribuidores Até achar uma Num distribuidor Independente Beleza Original Muito bem Gostou Quer ficar por dentro De tudo que acontece No mundo 4x4 Jeep Toyota Triton Tudo que você precisa saber Sobre esses carros Essas maravilhas 4x4 do mundo Então você precisa Se inscrever Nesse canal Você se inscrever Nesse canal Você fica a par De tudo que acontece Na manutenção automotiva Dos 4x4 do Brasil Varonil Beleza E desta maneira Nós encerramos mais um vídeo Do BDA O seu canal De camionetes Classe A Águia Automecânica 4x4 Respeito por você Respeito por sua camionete Até o próximo vídeo Se Deus quiser E aqui Ele abraço Despeito por sua camionete 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 Despeito por sua camionete